E aí pessoal, beleza? Daqui quem fala é o Geo, eu sou o Arnel E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mano E eu estarei ensinando pra vocês Como recuperar ou como desbloquear A sua conta do Facebook, mano Então se você é novo aqui no nosso canal E ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal Deixe aquele like aí Assista o vídeo até o final pra não perder Nenhuma das dicas, vou dar uma dica muito importante No final, então assista o vídeo até o final Primeiramente vamos entrar aqui No nosso navegador e Vamos botar a nossa conta, né Vamos iniciar a sessão, a nossa conta Que está bloqueada, depois disso você consegue Ver que a minha conta está totalmente Bloqueada Já mandei diversos documentos e o Facebook Não está a reconhecer Agora pra nós usarmos o método Vamos ter que ver aqui No nosso navegador, no mesmo navegador Onde está a conta logada Vamos pesquisar, Facebook Helper Center Não sei se estou a pronunciar correto Mas enfim Vamos pesquisar isso no Google Depois de pesquisar isso no Google Vamos clicar aqui em Recover your Facebook Vou deixar uma setazinha Pra vocês começarem a ver onde eu clicar Pra ser mais simples pra vocês Vamos pressionar No meu caso, né? Vou pressionar e Vamos visualizar a página Depois de chegar nesta opção Aqui vai ter diversas informações, né? E nós vamos clicar nessas três setinhas que estão aqui em cima Não estou falando que está aqui em cima do navegador Vou clicar nesta aqui Vou deixar uma seta pra vocês verem onde eu estou a clicar Depois de chegar nesta opção Vai ter diversas outras opções também Vamos clicar aqui em Gerir conta E aqui vai aparecer mais opções ainda Vamos clicar aqui em Definições da conta Tá vendo? Tem diversas opções Mas nós só temos que clicar em Definições da conta Aqui Definições da conta Depois disso Vamos vir aqui abaixo E você consegue ver que tem mais diversas outras opções E nós vamos clicar aqui em Seu perfil Vale lembrar que tem que estar com a tua conta do Facebook Logado nesse navegador Depois disso Vai clicar aqui Isto foi útil? Você deve responder que não Vamos clicar aqui não E Vamos clicar nesta segunda opção Que está escrito A solução não funciona Vamos clicar aqui Onde a solução não funciona E aqui vai pedir para você descrever Por que a solução não funciona No meu caso Eu já escrevi quase um Um memorando Copiam do jeito que está aqui Vou deixar este memorando aqui de lado Vou deixar aqui de lado Esse texto aqui De lado Para vocês Copiar Alterar só A minha conta do Facebook E algumas coisas que estão lá Colocam lá tua palavra Passe Tem o número do Facebook Tem o Gmail E o nome do Facebook É só você alterar O que vai tiver aqui Vou deixar Do jeito que eu mandei Para o Facebook Aqui de lado da tela Para vocês conseguirem ter acesso Depois disso Você vai enviar a mensagem Ou o feedback Ou a opinião Para o Facebook Depois de enviar Depois de enviar esta mensagem Não entra na tua conta Durante sete dias Depois destes sete dias Tipo Hoje Vamos supor que hoje é dia 1 Você só pode Tentar novamente Entrar na tua conta Daqui a dia 8 Não pode ser qualquer outro dia Não Só depois de sete dias É que podes Entrar na tua conta Percebeu E vocês conseguem ver Que eu recuperei Minha conta do Facebook Então se você já curtiu Deixa o like Se inscreva E é nóis Mano